Música Música Fui morar numa casinha, nha, nha, inestada de cupim, pim, pim, saiu de lala, pala, gatinha, xaxa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de florzinha Saí de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de vintinha Saí de lá, lá, lá Uma galinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim